E a gente está de volta, deixa eu falar com você sobre um bueiro entupido em frente à Universidade Estadual do Amazonas, ali no bairro da Cachoeirinha. É uma verdadeira lagoa, vem cá, é verdade essa história aqui que diz que o Vanderlei pescou nessa lagoa, que está ali na frente da UEA, em plena Cachoeirinha. Põe pra mim no ar, pra mim, deixa eu ver essa história. Com a imagem de Pedro Paulo, a reportagem de Vanderlei Modesto, eu estou uma hora pescando aqui, mas até agora nem beliscou. Os carros estão atrapalhando. Você sabe onde é que eu estou? Não! Eu estou em frente à Universidade do Estado do Amazonas, UEA, na Avenida Gavaia Leal, o bairro da Cachoeirinha. E aqui, essa lagoa, ela se forma periodicamente com a água da chuva e também com a água de um bueiro que tem bem aqui. Bem aqui, assim, tem um bueiro. Aqui, ó. Tem um bueiro que fica aqui, que está cheio de terra. E esse bueiro não é limpo, segundo informações, há dois anos. E aí, os alunos aqui da Universidade, quem vai atravessar na passarela, quem precisa atravessar a rua, tem que se deparar com essa situação. Como é que vai atravessar a pista? Dividindo com essa lagoa e com os carros, que é difícil. Desembarção de Pedro Paulo, a reportagem de Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul, convidando você, Marcelo Azul, para vir aqui pegar um bronze aqui na Nova Lagoa de Manaus, que fica em frente ao UEA, aqui na Cavalho Leal da Cachoeirinha, para o programa Agora. Vai daí, Márcia. Joga aqui para mim, Vanderlei Modesto, a gente já tem nota da Secretaria? Não, enviamos até o momento, ainda não recebemos? Ou a gente sequer enviou? Enviamos, estamos aguardando a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em frente à Universidade Estadual do Amazonas, né? Universidade do Estado do Amazonas, o nosso querido E.A. Tá ali, ó, um bueiro enorme, empoçado. O que ele vai pescar ali, será? Será que é bodó? Girino, né? Girino? Ele vai pescar girino ali. Volta aqui para mim para falar em peixe, tem gente que não pesca girino, não. Tem peixe bom e que é pescado lá para as bandas do Ceará. Lá para a Banda de Fortaleza, nosso Banal e Selvagem ganhou o mundo, viajou pelo Nordeste e vai trazer hoje uma reportagem especial. Banal e Selvagem, no ar! Nós estamos conhecendo uma estação de piscicultura de peixes ornamentais. Olha que peixes maravilhosos, as cores são fantásticas. Pessoal, eu estou aqui com o João Paulo, na piscicultura Taganique, né? João Paulo vai explicar para a gente um pouco do universo, que é isso aqui, que é bem grande. E vocês mandam peixe para onde, cara? Rapaz, a gente manda para o universo, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Minas Gerais. Mas, que a gente vende mais, exporta mais para São Paulo. Certo. E aqui, nessa estação, são três estações, mas a empresa, são três. Qual peixe que é mais mandado, assim, para fora? Para fora, são os ciclídeos de África. O mais interessante é que, em vários lugares do mundo, existem peixes que são usados para aquário, peixinhos ornamentais coloridos, desde a Amazônia, Ásia. E o Lago Malawi é um lago africano, onde um grupo de peixes chamados ciclídeos se especiaram, se diferenciaram e tem uma riqueza de cores impressionante. Esse daqui se chama-se o Demazone pombo macho. Pombo? É, exatamente, Demazone pombo. Posso pegar um? Pode pegar um, aqui é o macho. Esse é o macho, qual a diferença do macho e fêmea? Ele é bem azul. Mais viva a cor? Exatamente. Olha que peixe maravilhoso. Também do Lago Malawi, também africano. Confeta. Isso aqui é uma fêmea. A fêmea, o tamanho também faz diferença ou não? Exatamente. A fêmea é menor? É, sempre a fêmea é menor e a cor dela é mais clarinha. Mais apagada, né? Exatamente. Interessante isso, porque o Lago Malawi é um lago de águas claras e por isso que os peixes lá, eles têm essas cores, porque eles se comunicam também por meio da cor. O macho precisa ser mais chamativo para chamar a atenção da fêmea. E a fêmea vai selecionar o macho mais vigoroso, mais bonito, mais chamativo. Que no caso, eu acho que desses todos é esse aqui. Olha que peixe maravilhoso, cara. A chuva continua aqui. A gente vai tentar ir para lá, para a parte salgada também? Ah, vai. Vamos lá. Será que eu vou ver coisa tão bonita quanto isso aqui? Vai, sim. Com certeza. Pessoal, então vamos lá. Esperar a chuva parar um pouquinho. A gente vai continuar. E fique com as imagens desse peixe maravilhoso, que eu estou bobo aqui vendo esse peixe. São aproximadamente 160 variedades de peixes. Semana que vem, continuaremos conhecendo a piscicultura Taganique. E você vai conhecer um pouco mais sobre peixes e outras criaturas de água salgada. Rodrigo, que hoje foi pauta do café da manhã com o Robson Teixeira. Estava eu tomando café da manhã com o meu marido, o Robson Teixeira. De mais nada, boa tarde para você, querido. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, pessoal de casa. E aí, Robson, eu falei, mô, o Rodrigo viajou para Fortaleza, trouxe um monte de vídeo. Aí, foi, Marcelo Azmar? A gente ficou um mês nas minhas férias de setembro, fora do país, não fiz um vídeo para o meu canal do YouTube. Eu senti falta, acompanhei pelo Instagram e senti falta de algumas coisas. E o Robson reclamando para mim e te usando como exemplo. Eu falei, para, porque a Gabriela não gosta disso. O Gabe fica chateado. Não é, Gabe? A Gabi foi braço direito, sem ela não tinha acontecido. E também agradeceu o meu patrocinador, Alcon, que deu esse suporte para nós gravarmos ali. Valeu, brigadão mesmo. Valeu, valeu. E aí, gravamos esse negócio aqui maravilhoso em uma estação de piscicultura, o terceiro maior do Brasil. Os caras mandam peixe para o Brasil inteiro, peixinho de aquário. Esses que nós mostramos, todos esses aqui são de água doce, de vários lugares do planeta. Esses aqui são do Lago Malau e na África. Mas, semana que vem, nós vamos mostrar peixe palhaço, o Ciro de João Patela, também o cavalo marinho. O peixe palhaço é o do filme, né? Do Nemo, né? Do Nemo, é o Nemozinho. E aí, nós vamos ver tudo isso e também o Ouriço, que é um bichinho diferente que tem veneno. Fale de Ouriço, não é gostoso? Eu me lembro da palma da Denise, que pisou no Ouriço lá no Rio. E a Mariana, minha amiga querida, médica, teve que comprar, tirar espinho por espinho. Gabi, agora, nessa viagem, também se machucou com um bagre na água salgada. Como a gente tem uma andia aqui, né? São animais venenosos também, ela sem querer encostou o pé no bicho. Qual é o nome do peixe que é a dole? A dole é o cirurgião patela. Cirurgião patela. O cirurgião patela. Existe realmente uma dole? Existe, existe. A gente tem imagens, eu acho que a gente tem imagens, vou procurar para trazer essas imagens também. Tá ótimo. Então, semana que vem tem mais. Tem mais, tem muito mais nas outras semanas também. A gente preparou um material muito lindo, muito especial, com muito carinho para vocês, para as crianças que estão nos assistindo, né? Espero que vocês gostem. Eu adoro. Eu nem sou criança, mas eu adoro. É isso aí. Obrigadão. Obrigada. Até semana que vem. Até semana que vem, Rodrigo Vidalgo. São 12 horas e 18 minutos, eu acho. Espetacular essas matérias de Rodrigo Vidalgo. Um grande beijo, Gabe. Não presta, mas eu te amo, tá, Gabe? Tu sabe, né? Não, não vem com essa para cá, não, tá? Ela acabou de me fazer bullying, perguntando se eu ia dançar hoje aqui. Não vou dançar. Não sou obrigada a gastar minha dança toda hoje aqui. Wanderlei Modesto. Vamos lá, vamos voltar com Wanderlei Modesto. Ele que agora há pouco trouxe a denúncia do bueiro lá e da água que estava lá empoçada na frente da OEA. E está nesse momento lá no Compas, no Complexo Penitenciário Anísio. Está lá na casa de pessoas que estão sofrendo, de uma família que está sofrendo porque o filho foi assassinado e até hoje, segundo eles, não obteve nenhuma resposta. Wanderlei Modesto. Vai, Wanderlei. Boa tarde. Márcia Lasmar, eu que gosto de contar piada, gosto de ironizar muitas vezes nas matérias, hoje eu estou triste. Eu sou triste juntamente com essa família. E o motivo da tristeza dessa família. É esse aqui. Um Befran Santos. Um garoto de 16 anos de idade. Com a vida inteira pela frente. No dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Ele que era flamenguista. Vinha na estrada da Ponta Negra feliz da vida. E ele viu um buzinaço de motos, carros. E ele resolveu tirar o telefone celular do bolso. Para registrar o momento. Nesse momento que ele tirou o telefone celular. Que ele estava em frente ao Ministério Público. Aqui na avenida Coronel Teixeira, na estrada da Ponta Negra. Um bandido. Um homem sem sentimento, sem coração. Parou a motocicleta. Apontou a arma na cabeça desse garoto aqui. E disse, perdeu o Playboy. Perdeu. E o Befran. Para não ver o irmão morto. Se meteu na frente. Levou um tiro. E perdeu a vida. A família, todos os dias, espera a volta dele para casa. Nós estávamos nesse momento no quarto dele. Eu que tenho um filho, o Vinícius. E que ontem estava preocupado que meu filho não estava em casa. Devido a essas rivalidades que estão acontecendo entre gangues. Você que é pai, você que é mãe. Você que está assistindo agora. Imagine a dor dessa família. Imagina o que essa família está passando. Esse garoto aqui, ó. Mãe, todos os dias você espera a volta do teu filho, né? Todos os dias eu espero a volta dele. Olho para aquele portão. E não vejo meu filho voltar. E a dor muito grande no coração. Eu não desejo isso para mãe nenhuma. Porque é uma dor sem explicação. Que só quem é mãe e só quem passou por isso sabe. Já se passaram três meses, Márcia. E até agora, nada. O que foi que disseram para vocês, pai? Que as únicas imagens que eles têm lá só é da que eu entreguei à polícia, né? E até hoje, nenhuma satisfação. Não dão uma satisfação. Eu disse que não tenho nenhum ponto de investigação ainda. É isso que eles falam. Porque depois disso aconteceu mais, mais casos ainda lá perto, entendeu? E a gente espera por justiça. Porque eu tomo alguma providência o Poder Judiciário para ver se ajuda a nós por enquanto, né? Porque a gente está... Nossa, nós viemos até aqui, Márcia. Porque a família... Eles moram aqui na Jacira Reis, número 500. Bem próximo. É onde aconteceu essa tragédia. E a família pretende fazer uma manifestação popular. Pretende mobilizar a cidade de Manaus. Fazendo um grande manifesto. Onde aconteceu esse crime. Você já tem previsão de quando vão fazer essa manifestação? Sim, no dia 21, na sexta-feira. Porque no dia 23 vai cair no domingo, que é a data do falecimento dele. E nós chamamos todos que queiram comparecer com a gente. Chamamos para os amigos. Quem quiser, quem quiser estar com a gente nessa causa. A gente vai ser pela manhã. A gente não tem um horário definitivo, não. Mas vai ser pela manhã. E nós queremos justiça. Porque o meu filho ia ser um grande homem na sociedade. Meu filho era um rapaz trabalhador. Era um estudante. Fazia cursos de robótica. Não era bandido envolvido com droga. Não, meu filho não era envolvido com nada. Com nada. Eu quero ver alguém meter a cara e dizer se meu filho era envolvido com alguma coisa. Meu filho era um rapaz anel. Gente, essa é uma situação de uma família desesperada. Se for para morrer um pai de família, um policial, ou alguém honesto, que morra dez bandidos. Volto ao estúdio com você, Marcelo Asmar. Obrigada, Vanderlei Modesto. Só para encerrar esse assunto. Sabe quantos latrocidas tem no compagem comendo ruim? Vários. Sabe quantos homens tem lá no compagem, homens e mulheres que mataram os filhos de outras mulheres como essa que a gente está trazendo aqui? Vários. E está reclamando que está comendo ruim. Comida não está boa, né? Comida não está boa. Está aí a mãe. Beba as lágrimas das mães, das esposas, dos parentes de quem você matou e tirou a vida. Vai beber água salgada, sem água doce para placar a sede. Vai beber água salgada, água de lágrima. Vai beber essa água, que é para sentir um pouco o sofrimento da outra que está aqui chorando no fim do que foi assassinado, porque tinha um caboclo que queria comprar droga e não tinha dinheiro para comprar e queria matar os outros. Nossa repórter Samara Marcel foi ontem à Assembleia Legislativa para poder saber dos deputados estaduais. Foi hoje cedo para poder saber dos deputados estaduais sobre a crise na segurança pública. Vamos ver? Então, Márcia, um dos assuntos que tem gerado polêmica aqui na Assembleia Legislativa é sobre a segurança pública aqui do Estado do Amazonas. Muitos deputados foram até a tribuna falar sobre esse assunto, fazer questionamentos e também cobranças ao governo do Estado aqui do Amazonas, viu? Entre esses deputados que se pronunciaram foi o deputado Saulo Viana. Ele explicou sobre a criação do gabinete que o vice-governador anunciou ontem em uma entrevista coletiva de emergência que foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle logo após uma guerra de facções que aconteceu na noite anterior. Outro deputado que também comentou sobre o assunto foi o deputado Dermilson Chagas. Para o parlamentar, essa criação deveria ter acontecido há meses e anos atrás, porque o problema da insegurança não é desde semana passada, mas sim já percorre anos e assusta a população há muito tempo aqui do nosso Estado, viu? O deputado comentou sobre a rapidez e eficiência que o governo precisa ter para resolver a questão da insegurança e acabar de vez com a briga entre facções. Precisamos de investigação da Federal, nós precisamos do Exército aqui para fechar fronteiras, nós precisamos de investimento pesado em tecnologias, em armamento. Comprar pistola não é mais solução. Tem que comprar rifles, tem que comprar fuzil, tem que comprar outros tipos de armamentos. Nós vamos continuar aqui na Assembleia Legislativa acompanhando o trabalho dos parlamentares. Daqui a pouco outros deputados já disseram que vão se pronunciar sobre o assunto da insegurança para discutir com os problemas e quais as alternativas para fugir desse caminho, viu? Qualquer coisa, nós vamos trazer mais informações para você e mais tarde no Jornal em Tempo, às 18h20. Obrigada, Samara Marcial. Chegou a hora, chegou a hora. Não, aqui. Chegou a hora. Estou usando as câmeras, hein? Chegou a hora do nosso talento da comunidade. Ricardo Dornelas, eu sabia, estava esperando só voltar. Ricardo, tu vai sair do vídeo. Vem cá. Boa tarde. Vem pra cá. Espera aí. Isso, tá bom, tá ótimo aqui. Tu és de onde, Ricardo? Lira do Vale. Fala no microfone, hein? Lira do Vale. Lira do Vale. Tá pegando, olha ali, ó. Fala aí de novo. Lira do Vale. Manda beijo pra todo mundo que tá em casa. Moçada do Lira do Vale, aquele abraço especial aí, aqui do lado dessa princesa, né? Márcia. Eu prefiro ser guerreiro. Olha pra que essa câmera aqui, vai. Manda um beijo agora. Beijo pra moçada do Lira do Vale lá. Toda ligadinha no programa Agora com o Ricardo. Adornoz e Castilho Show. Castilho Show, vocês vão cantar o quê? Tocar uma rocha, né? E vocês fazem shows e tudo, quem quiser contratar vocês pra shows. Toque em Brasil, em casamento, aniversário, feijoada. Contato pra show aí. Churrasco, não? Churrasco também. Tá ótimo. Vamos cantar. E a gente olha o telefone pra contato do Ricardo, é o 993-437-150. 993-437-150. Agenda de shows, tá com um show agora esse fim de semana, no próximo? Eu tenho um bloco pra fazer, né, no dia 14 de março. Bloco Respeito Safadão lá na Rua Florestal do Rio do Vale. Você que é o safadão? Não. Ah, tá. Embaixador e embaixador da rocha. Na pegada da rocha também. E o meu mais castilho de show lá, diretamente do Ferro de Gomar. Estou preparado pra bater aqui o dedo, ó. Vambora lá, toca! A gente vai pro intervalo. Arrocha aí, então, Ricardo. Ao vivo, vem. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu sei que você fala por aí que não Me jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu sei que era um lance e uma distração E o seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar E saiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada E louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Ao vivo pra você O da rede, a mente do programa agora Dominei, Ricardo Arnaldo, mais castilho de show Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu sei que era um lance e uma distração E o seu corpo era minha diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar E saiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada E louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar E aí E aí E aí E aí E aí E aí